Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de Freudzone, aquela série maravilhosa onde você edica essa pergunta e eu respondo. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Então vamos para o e-mail de hoje, tá? Olá, Marilyn, tenho essa dúvida. É claro que acho normal o homem gemer, mas geralmente o gemido masculino é bem diferente do gemido da mulher. Gosto do meu marido na hora do sexo, mas ele geme muito e é um gemido bem fino e gostoso, meu Deus! parecido ao da mulher. Não é preconceito, só acho estranho, já que meu primeiro marido não gemia dessa forma. E às vezes estou muito excitada, mas quando ele começa a gemer eu perco o prazer. Só queria uma opinião sincera, se isso é normal, pois nunca tive mais crença assim, obrigada. Gemido é uma coisa bem particular, né? Não tem como a gente comparar muito. Você falou que o primeiro marido gemia de uma forma, este geme de outra. Claro, são duas pessoas diferentes, né? Não é no gemido que está a masculinidade do seu marido. Isso é muito importante frisar. Eu acho que essa é uma questão que você pode trabalhar. Não é uma coisa tão grave assim. Se ele é um cara legal, se ele te trata bem, a forma como ele geme não deveria importar tanto assim. Afinal, é algo até instintivo ali, um ruído que ele solta no momento do prazer. Mas se você está incomodada com isso, acredito que é porque você também está focando muito nessa questão do gemido, né? Tente olhar os pontos positivos dele, tenta ressignificar esse gemido aí dentro de você. Eu não acho legal você falar que você não gosta do gemido dele. Pode ser que você iniba ele no momento, ali na hora H. Ele acaba, às vezes, não fazendo mais nenhum gemido, né? O que vai ser péssimo. Tenta olhar os pontos positivos dele. Esse é o meu conselho maior, sabe? Pra você não focar tanto na questão do gemido. E coloca na sua cabecinha que gemido fino, gemido grosso. Não é isso que define aí a orientação sexual de ninguém. O que define a orientação sexual é ele sentir prazer em estar com você e sentir tesão em você. Isso é que vai definir. Até porque, como é um momento que ele talvez não tenha muito controle, até ele pode perder o controle das próprias cordas vocais, sabe? Porque não é uma coisa que ele está pensando racionalmente. Ai, papai! Gente, é um prazer instintivo ali, enfim. Acredito que não seja algo a se preocupar tanto. E vocês de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Você também pode me enviar e-mail. É madalindian1.com.br Eu vou ficar muito feliz de responder o seu e-mail de uma forma anônima. Me siga nas redes sociais. Deixe aqui nos comentários dicas de vídeos que você quer ver aqui no canal. Compartilha este vídeo e não se esqueça de se inscrever. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração de gajo. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!